Olha, um motociclista morreu num acidente, uma motociclista, perdão, na Rua 10, no setor universitário. A Larissa Dourado acompanhou tudo e vai trazer os detalhes pra gente agora, aqui na tela da Record. Larissa, o que aconteceu agora, no comecinho da manhã, ainda madrugada? Exato, viu? Exato, Manuela. Por volta de 4h45, o corpo de bombeiros militar aqui do estado de Goiás recebeu a solicitação de socorro pra essa vítima. O corpo de bombeiros veio até o local e constatou a morte dessa mulher, a motociclista, que ainda não foi identificada. Inclusive, é um trabalho que a Polícia Civil, junto com a Polícia Técnico-Científica e a Polícia Militar, estão fazendo no momento agora. As equipes chegaram, a Polícia Militar chegou logo após o corpo de bombeiros e agora a Polícia Civil, através da DICS, a Delegacia de Crimes de Trânsito e também a Polícia Científica, estão fazendo agora a perícia no local, conversando com o motorista do caminhão. Até o momento que se sabe é que esse caminhão não teria visto, então, essa motociclista e atingido ela. Mas pra ter mais informações, eu vou conversar ao vivo agora com o Tenente Leandro, aqui do Batalhão de Trânsito. Bom dia pro senhor. Conta pra gente, Tenente, como que foi as informações preliminares do que foi apurado até o momento, aqui, neste local do acidente. Bom dia. As equipes do Batalhão de Trânsito foi acionada por volta de 5 horas da manhã, sendo informada a respeito de um acidente de trânsito envolvendo um caminhão e uma motocicleta. Chegando no local, infelizmente, foi constatado o óbito da vítima, do sexo feminino, e segundo informação do condutor do caminhão, o mesmo estava vindo de Brasília, fazer uma entrega aqui em Goiânia, e não percebeu a motocicleta parada no semáforo. Certo. E aí, nessa dinâmica, esse horário, a gente costuma, a orientação que se pode passar no semáforo, mesmo que esteja fechado, apenas respeitando a questão da velocidade média da via, né? Neste caso, ela respeitou, na verdade, as duas sinalizações, tanto a questão do semáforo fechado, quanto a velocidade, e acabou sendo atingida. Isso. A partir das 23 horas até as 5 horas da manhã, não é obrigatório você parar no semáforo. Então, você pode, tendo os cuidados necessários, você pode avançar o sinal nesse período. E o que, segundo indício aí, ela parou e o caminhão veio logo em seguida e acertou ela. Certo. A dinâmica do crime foi vista por testemunhas, né? Inclusive, Manoel, nós temos com exclusividade o circuito de segurança que mostra este grave acidente que aconteceu aqui na Rua 10. Daqui a pouco, a gente vai trazer o alerta também para os motoristas, porque devido a esse acidente, parte da Rua 10 aqui, no sentido universitário, centro de Goiânia, está interditado. A polícia militar fez interdição com cones, fita zebrada e até mesmo a atenção dos motoristas para evitar outros acidentes. Muita gente também curiosa que acaba parando no local que não deve, né? E atrapalhando o serviço das polícias. Tenente, tem sido corriqueira esses acidentes, não é mais acidentes graves, assim, na madrugada, pelo batalhão de trânsito sedacionado. Como é que tem sido essa rotina? Nesse período, esses últimos dois serviços, houve dois acidentes de trânsito com vítima. Mais ou menos, por falta de atenção do condutor, né? Teve uma na proximidade de um shopping aqui da cidade e esse agora. E, em relação a esse acidente, foi feito o teste de etilômetro no condutor do caminhão e deu negativo para algo. E é importante lembrar que ele permanece no local, né? Ele está prestando todas as informações necessárias, todas... Toda a informação que é precisa nesse momento da apuração desse acidente. Isso, ele permaneceu no local, colaborou com a equipe que está no atendimento de ocorrência e está prestando todas as informações necessárias à equipe da Polícia Civil. E agora um alerta vem para os motoristas, né, tenente, que estão passando aqui na região para respeitarem, né, o local que está ali fechado para poder acontecer essa perícia, né, a apuração desse acidente. É, o que a gente orienta os motoristas aí é evitar esse trajeto da Praça Universitária à Praça Cívica porque procurar outra alternativa de trânsito nesse momento aí. Tá certo, muito obrigado, primeiro-tenente Leandro, aqui do Batalhão de Trânsito, toda a equipe da Polícia Militar. Então, nesse instante, então, a Polícia Militar, Polícia Civil e também a Polícia Científica estão trabalhando aqui para poder apurar a situação deste acidente acontecendo à madrugada por volta de 4h30, 4h40, o horário em que as equipes foram chamadas. Agora eu vou trazer o alerta do trânsito, inclusive nós temos imagens do drone, Giovanni do drone, que está mostrando a situação do trânsito, que estava bem mais tranquilo, mais cedo, devido... As pessoas estavam acordando, né, Manuela? Então, não tinha essa questão de ter muitos veículos. Mas agora são 6h41min, a gente acompanha a situação aqui nos cruzamentos. Então, eu vou trazer o alerta para os motoristas. Para quem sai da Rua 94, no sentido da Rua 10, poderia subir aqui no sentido centro. Mas o que acontece? Devido ao acidente, essa parte foi bloqueada. Então, quem sai da Rua 94 é obrigado a descer a Rua 10 no sentido universitário. E para quem sai da Rua 24, que é na rua abaixo de onde aconteceu o acidente, poderia também virar a Rua 10 no sentido centro. E agora vai ter que descer também a Rua 10, ou pegar a alternativa de seguir em frente à Rua 93 e assim por diante. Então, para quem também subir a Rua 10, vai ter que pegar ou a Rua 93, a Rua 93, ou virar na Rua 10 e voltar para o setor universitário. Vou aproveitar aqui para atravessar a rua, que o semáforo está fechado, Manuela. E a gente vai acompanhando, então, agora o trabalho minucioso da perícia, que está no local, fazendo agora as medições, tentando entender como que aconteceu toda essa dinâmica. Por mais que tenha a imagem da câmera de segurança, o motorista permaneceu no local, é necessário que a polícia científica tire as fotos, faça a medição. E outro detalhe, no início, quando nós chegamos aqui, nós pensamos até que seriam duas vítimas, viu, Manuela? Porque tem dois capacetes que ficaram espalhados aqui na pista, além da motocicleta e do caminhão que atingiu essa motocicleta. Mas aí essa informação teria sido descartada, porque a possibilidade é que um dos capacetes estaria guardado, né? Ali onde fica o banco da moto, né? E com isso, no impacto da batida, quando essa motociclista foi atropelada e arrastada por alguns quilômetros, esse capacete acabou saindo, né? Ali do local onde ficam guardados os materiais dessa motocicleta. Infelizmente, então, esse acidente trágico aqui na madrugada, que aconteceu no setor aqui, entre o setor universitário e o centro de Goiânia, na Rua 10, que é um local muito movimentado, local de laboratórios, hospitais, né? Para quem vai para o pessoal aqui, Araújo, Jorge, para quem vai para as universidades também, local muito frequentado. Então, agora a gente pede a paciência dos motoristas e também a compreensão, até que esse trabalho seja finalizado, né? E também compreensão das pessoas para não ficarem, né, Manuela, parando no meio do trânsito, parando, atrapalhando o serviço da polícia, porque é um trabalho muito delicado. Só para o pessoal de casa sintonizar onde nós estamos, esse trecho aqui da Rua 10, e fica bem em frente à corrigidoria da Guarda Civil Metropolitana, né? Bem acesso aqui a uma igreja também muito conhecida aqui na região. Indo aqui já no sentido da Praça Cívica, uma quadra abaixo da Praça Cívica. Nós estamos, então, nesse local desse acidente, onde uma mulher foi morta durante a madrugada, um acidente de trânsito, o caminhão estava vindo de Brasília fazer entrega de açaí aqui em Goiânia, e aí esse caminhoneiro não teria visto essa motociclista que estava parada no semáforo, por volta de quatro e meia da manhã, e aí acabou atingindo e atropelando essa mulher. Então, são os detalhes desse acidente. A gente não tem identificação da vítima. Também, se tivesse, a gente não estaria divulgando, né? Porque a gente não sabe se a família foi ali comunicada do que aconteceu com essa mulher, né? Mas não se sabe se ela estava vindo do trabalho, indo para o serviço, qual que seria a dinâmica da vida dessa vítima. Manuela? Clarissa, o circuito interno desse acidente, a gente tem, com exclusividade, eu vou pedir para os meninos encherem a tela com o circuito. Era por volta de quatro e quarenta da manhã, ainda à noite. Vocês conseguem ver? Põe aqui para mim, meninos, por gentileza, aqui no plasma. Enche a tela com o circuito, por gentileza, e pode cortar aqui para mim, porque eu não sei se o telespectador conseguiu identificar no cantinho da tela a motociclista. Ela está parada aqui, ó. A gente vê só um pedacinho da moto dela. Quando o caminhão vem, gente, passa por cima sem diminuir a velocidade. O motorista já disse que não enxergou, ficou lá, está lá, prestou assistência, enfim, né? Está lá ainda. Mas, assim, o que chama a atenção é, ela estava parada no semáforo. Como que não viu? Talvez uma distração, talvez estava escuro, mas tem iluminação. A gente vê que é uma via clara, né? É uma via bem sinalizada, tem faixa de pedestre. Se ela estava parada no semáforo, o semáforo provavelmente estava fechado. A gente imagina. Pode ser que o semáforo tenha aberto, o motorista veio e achou que ela fosse sair, mas ele não a viu. E a gente vê pelo desespero das pessoas aqui, ó, que ela foi jogada a metros de distância. Então, assim, alguns pontos a gente precisa avaliar nisso. Talvez uma falta de atenção, talvez uma distração, não sabemos ainda o que houve. E também essa questão do semáforo de madrugada. A gente não está falando para você sair furando o semáforo, não. Mas, normalmente, eles ficam piscando, né? Alguns até funcionam direitinho de madrugada. Mas é perigoso, principalmente para uma mulher, numa moto, ficar parada. Não porque a gente imagina que um caminhão vai vir e vai atropelar. A gente já pensa em outras situações, um bandido, né? E tudo mais. Então, são alguns alertas, né? Que a gente precisa fazer, porque acaba que a moto é a parte mais frágil. Até para ser abordada por um bandido também. A gente não tem relógio... Ah, a gente tem aqui, ó. Não, aqui, gente, já era 5,35. Ou 5,35? Não estou conseguindo identificar. Parece que 5,35. Não sei se esse relógio está certo, mas se era, passou da 5, você tem que parar no semáforo. Larissa, você consegue me atualizar isso, minha querida? Porque o relógio que a gente está vendo aqui da câmera, parece que ele está marcando, se eu não me engano, não estou identificando muito bem o primeiro número. Mas a partir da 5, a orientação, e é o que a gente tem que fazer, é parar no semáforo. Exato. Mas aí, na verdade, o circuito de segurança estava com o horário alterado, né? O acidente realmente aconteceu antes das 5 horas. Nós chegamos aqui antes das 5 horas também, e já tinha acontecido esse acidente. Então, eu fui por volta de 4,30, 4,40 da manhã, quando aconteceu esse acidente. O corpo dessa vítima está sendo retirado do local agora, já está sendo colocado dentro do caminhão aqui do IML, né? Da polícia científica, que deve agora levar agora para o IML e fazer os demais exames necessários a respeito dessa vítima, né? No corpo. E a gente acompanha, então, essa situação. A delegacia de crimes de trânsito também está no local, trabalhando junto, esse trabalho em conjunto das polícias científicas, militar e polícia civil, para apuração de todos os fatos. Como você bem disse, a gente não sabe ali se o semáforo já estava já para abrir, né? Ou se a gente tinha acabado de fechar, até porque a câmera de segurança não pega exatamente o quadro completo, né? Dá para ver apenas o momento em que essa motociclista é atingida e atropelada e arrastada por alguns metros aqui pela Rua 10, no sentido universitário centro aqui de Goiânia, né? Mas a gente fica o alerta, principalmente para quem trabalha de madrugada, para quem anda de madrugada na cidade. A gente que é da equipe da madrugada, a gente vê muita imprudência, viu, Manuela? De pessoas que mesmo sabendo, pode passar o semáforo, mas passe em baixa velocidade, verifique os cruzamentos, porque tudo isso é necessário para evitar acidentes como esse e a gente vem mostrando, então, a situação aqui no setor sul, né? Nessa região. E outro detalhe, o trânsito continua intenso aqui na região, viu, Manuela? São exatamente 6 horas e 48 minutos para quem sai aqui da região da Rua 94, que pegaria o acesso a 10 para ir no centro de Goiânia, está tendo que descer aqui a Rua 10 no sentido universitário, fazer um contorno aí, toda uma situação para conseguir chegar até o seu destino. Lembrando que essa área é muito visitada, tem órgãos do governo, clínicas, né? Hospitais muito importantes, também universidades aqui, que concentram essa grande movimentação aqui de pessoas nessa região, então, se você puder, evite essa região aqui da Rua 10 até o momento, porque ainda está terminando esse serviço, né, de apuração aqui da polícia, para que possa haver o esclarecimento de todos os fatos desse acidente. Importante lembrar, o motorista do caminhão passou pelo teste do bafômetro, deu um negativo e permaneceu no local do acidente desde a hora que aconteceu tudo. Outro detalhe, viu, Manoela, que o pessoal ali que trabalha nessa sanduixeria, que fica bem em frente aqui, inclusive o local onde teria gravado parte desse acidente, eles ficaram desesperados quando eles viram toda aquela cena, saíram gritando ali de dentro, porque o impacto, o barulho foi muito forte, né, e assustador na madrugada. Obrigada, Larissa, pelas informações. Larissa Dourado, então, atualizando para a gente, né, o relógio não estava marcando o horário exato. Existem muitos desses programas de circuito de segurança que automaticamente já entram no horário de verão, que não existe, né, mais, pelo menos por enquanto. E provavelmente pode ter sido isso que aconteceu. Então, assim, ela parou no semáforo, o que não está errado, tá, gente? Ela está respeitando uma lei de trânsito. E ele passou no semáforo, o que de madrugada também não estaria errado, se ele tivesse sido mais atento. Isso que a Larissa trouxe é um ponto que é muito importante. Eles trabalham durante a madrugada, a gente que vem trabalhar de madrugada também, a gente percebe isso. Às vezes você vai passar no semáforo fechado, porque é madrugada, você não quer ficar parado, só tem você ali na via, é perigoso. Mas você tem que parar, olhar para os dois lados, para depois avançar, num horário em que é permitido, no meio da madrugada, fazer isso. Você tem que ter a atenção redobrada, porque é aí que os acidentes acontecem, como infelizmente aconteceu este acidente fatal. E aí, com a imagem do drone agora que a gente tem, a gente mostra que realmente o trânsito está complicado. Drone, sobe para mim aí por essa via, por gentileza, para a gente mostrar como que está congestionado até lá em cima. Nessa aí, pode ir, não precisa ir na Avenida Universitária, não. Nessa aí, vai passeando comigo aí, por gentileza, para a gente trazer então, né, essa prestação de serviço. Porque a gente traz, primeira notícia do acidente, porque infelizmente, né, uma mulher perdeu a vida ao ser atropelada durante a madrugada na Avenida Universitária. Uma mulher que estava de moto por volta das quatro e meia da manhã e foi atropelada por um caminhão. Não está tão longo o congestionamento assim, não, né? Fica mais pesado ali na hora de passar no semáforo. Ainda não está tão longo, mas daqui a pouco vai ficar mais pesado, né? O semáforo lá em cima abriu agora, aí fica um pouquinho mais pesado o trânsito. Seis horas e cinquenta e um minutos, então. Infelizmente, a gente abrindo a edição de hoje do Goiás no Ar com este caso, deste acidente fatal. Essa mulher que perdeu a vida ao ser atropelada na Avenida Universitária por um caminhão. Infelizmente, gente, que judiação isso, viu? E aí, para você agora, com exclusividade, tá? Exclusividade em primeira mão aí, para você, telespectador da Record Goiás, a imagem do circuito de segurança, que mostra, gente, ela estava parada no semáforo, simples assim. Que dó, gente. Olha o desespero dos funcionários. Olha o homem sair com a mão na cabeça, porque já viu que a mulher foi jogada lá longe, ela morreu na hora. O caminhoneiro, pelo que a gente vê na imagem, a perícia que vai afirmar isso ou não, mas nem freou, porque ele nem a viu. E ele falou para a polícia, eu não a vi, eu não vi que ela estava ali. Larissa está chamando de novo, Larissa, é com você. A gente está aqui aguardando, vou pedir para o Sérgio Márcio mostrar bem aqui, que tem um caminhão da polícia que vai tirar a moto. Nós temos imagens da madrugada que mostram muito bem, especificamente, a moto, como ficou a situação destruída. Então, esse caminhão agora do batalhão de trânsito vai retirar essa motocicleta, que ficou destruída, não tem mais o que se fazer, né? E aí, eles vão retirar isso. O local já foi liberado pela perícia, de acordo com a polícia civil, né? A gente vai só passar aqui para poder trazer as informações. E a gente está apurando porque tem uma informação muito importante dessa vítima. Existe a possibilidade, mas isso ainda não foi confirmado, ainda são especulações de que há possibilidade. Mas é uma possibilidade que essa mulher estaria grávida, mas isso ainda vai ser confirmado pelas autoridades. Então, a gente acompanha, inclusive, já a moto já foi até mesmo colocada em cima do caminhão, né? A gente está vendo nas imagens do Sérgio Márcio. A polícia civil está saindo do local. Não deu maiores esclarecimentos. A gente vai tentar atualizações, mas, por enquanto, essa informação. Essa vítima já foi identificada, ainda não foi repassada essa questão da idade, também nem essa questão da gravidez, mas existe a possibilidade do que foi especulado até o momento aqui. A gente vai tentar confirmar isso com a fonte oficial, a polícia civil, a polícia militar, que ainda permanecem no local. Mas daqui a alguns minutos, provavelmente, essa parte da via da Rua 10, que liga o setor universitário ao centro de Goiânia, vai ser liberada, já que a perícia foi concluída no local e o corpo já foi retirado. Pelo amor de Deus, Larissa, misericórdia. Se ela estava grávida, pior ainda, né, gente? É, a gente não vai... A Larissa disse, né, já tem a identidade confirmada, é claro que a gente não passa, a família pode não ter sido comunicada, a família pode estar assistindo a gente agora, né, imagina, e saber pela TV, a gente não quer ser portador de uma notícia como essa para a família, né, infelizmente a gente traz a notícia para o telespectador, para que isso sirva de alerta, né, por uma questão, assim, de que os motoristas precisam estar mais atentos, né, o motorista do caminhão precisa ter, precisava ter tido mais atenção, não que houve a intenção, ele não estava bêbado, foi feita a perícia, foi feito o bafômetro, ele está lá no local, ele prestou assistência, ele está lá até agora, mas estava trabalhando, né, pelo que a Larissa falou, trazendo a sair de Brasília para cá, mas teria havido uma desatenção, isso é fato, na imagem a gente vê, ela estava parada no semáforo, mesmo que de madrugada, está fazendo o que a parada não interessa, ela não está errada, ela não estava errada, ela estava parada no semáforo, talvez um excesso de zelo, um excesso de cautela, por quê? Por ela ser a parte mais frágil no trânsito, por ela estar de moto, e se confirmar da informação dela grávida, talvez mais ainda, talvez aquele excesso de zelo com a vida que ela estava carregando, se ela realmente estava. A gente vê, olha, ela estava parada na frente da faixa, gente, pelo amor de Deus. Larissa, minha querida, muito obrigada pelas informações, pode continuar aí no local, qualquer novidade, você pode nos acionar, por gentileza, tá bom? Como a Larissa disse, a moto está sendo retirada, muito em breve, a Avenida Universitária, ou Rua 10, para quem a gente prefere chamar assim, vai ser liberada, a perícia já está sendo feita, ali no local, e agora imagens ali, do guincho, então saindo com a moto em cima, tá? E o local, muito em breve, deve ser liberado. Obrigada, Larissa, qualquer novidade pode chamar, que a gente abre prioridade para você, aqui na manhã dessa quinta-feira, que judiação, gente. 6h56 da manhã, vocês repararam, o adesivo na moto, promessa de Deus, a gente chega, fica com o coração despedaçado, de ver isso, viu? Olha, vem cá, por gente.